O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falou diretamente ao povo do Irã e seus líderes em um vídeo divulgado por ocasião do Ano Novo Iraniano. Em um pronunciamento histórico, Obama disse que por quase três décadas as relações entre os dois países têm estado em atrito, mas lembrou que este feriado exalta a humanidade comum entre eles. O presidente afirmou que Washington está comprometido a buscar laços construtivos com a República Islâmica e que Teherã deve ocupar um espaço justo no mundo, mas para isso precisa renunciar ao terror e abraçar a paz. Obama não mencionou as acusações sobre o suposto apoio do Irã a atividades terroristas ou o programa nuclear de Teherã, que para os Estados Unidos tem fins militares. O Irã recebeu bem a mensagem, mas pediu a Washington que passe a ação e informou que vai prosseguir com o programa nuclear.